Olá, meu nome é Sérgio Aldi, tenho 55 anos, 30 dos quais dedicado à arte da interpretação e da direção. Eu vou dar, a partir de 9 de junho, o curso de Direção de Atores Online na Academia Internacional de Cinema. Esse curso, ele parte da premissa de que a gente não pode falar do trabalho de direção de atores se a gente não conhece minimamente a experiência da atuação. Portanto, nós vamos nos revezar como diretores e atores em diversas cenas, extraídas de filmes, de séries, de peças de teatro, enfim, diversos materiais. E experimentaremos diversas abordagens de direção também. Eu aguardo vocês lá.